O consumidor poderá verificar a partir de agora a qualidade do fornecimento de energia elétrica na cidade onde mora. A Agência Nacional de Energia Elétrica lançou o painel de desempenho das distribuidoras por município. Para checar as informações, é só acessar o site da ANEEL, clicar em Espaço do Consumidor e na parte de baixo da página, clicar novamente em Painel de Desempenho por Município. Aí você vai em Painel de Desempenho das Distribuidoras, preenche os campos Estado e Município e tem acesso às informações. O sistema reúne dados referentes ao tempo e à frequência com que as distribuidoras deixam de fornecer energia.